A Rede Todo Dia continua a série de reportagens com denúncias contra o Hospital Municipal e também a gestão compartilhada com a OES, a Organização Social, Santa Casa de Chavantes. Funcionários aqui da unidade encaminharão fotos de incubadoras que estão com os filtros vencidos desde o dia 7 de novembro do ano passado e 7 de fevereiro deste ano. As incubadoras são os locais onde ficam os bebês recém-nascidos da neonatal. A Prefeitura de Americana contratou no início do ano a Santa Casa de Chavantes para assumir a gestão compartilhada da unidade hospitalar. Desde então, pacientes e funcionários têm denunciado vários problemas na organização. A reportagem do Todo Dia questionou a Prefeitura de Americana através da Secretaria de Saúde para dar explicações sobre a data de vencimento. A Secretaria de Saúde informou que tomou conhecimento do caso e notificou a Santa Casa de Chavantes para providências imediatas. Segundo a Secretaria de Saúde, o problema será resolvido até o início desta semana. Henrique Fernandes para a Rede Todo Dia.